Na cidade de Caratinga, a polícia militar prendeu um homem de 38 anos. Para os militares, ele é suspeito de cometer roubo. Mas olha só a história. Para concretizar a ação criminosa, além de intimidar a vítima dizendo que estaria armado, ele usou um cachorro para amedrontar. Um celular, um cartão bancário e cerca de R$ 100 foram levados. O tenente da polícia militar, Danilo Silva, gravou um vídeo. A vítima relatou que saiu do forró da terceira idade, que ocorre aqui em cima da rodoviária Nova, e estava deslocando para sua residência, na rua Raimunda Lopes da Cunha, no bairro Limoeiro. Em determinado momento, ainda na rua, próximo da sua residência, ela foi abordada pelo autor, que estava acompanhado de um cão. Esse autor, ele com a mão por debaixo da blusa, ele simulou estar armado. Então, ele anunciou o roubo, disse para a vítima que estava armado, e exigiu ali que ela entregasse os pertences. Então, a vítima entregou o celular, entregou R$ 100 em dinheiro e também um cartão de banco. Logo após o roubo, o autor evadiu. Vale frisar também que ele utilizou do cão como instrumento para intimidar a vítima. Após praticar o roubo, o autor evadiu, tomando o rumo ignorado. Na data de hoje, ainda em diligências, a Polícia Militar continua em diligência durante toda a madrugada. Hoje de manhã, as equipes, então, elas conseguiram identificar imagens de câmeras de monitoramento, tanto dentro da rodoviária quanto de residências próximas lá do local do crime. E a gente conseguiu identificar o autor. Então, o autor, ele foi visto na rodoviária, filmado na rodoviária. Ele também foi filmado na cena do crime, que saiu recentemente da cadeia. A partir do momento que a gente conseguiu identificar ele, nós fomos à procura.